Oi, pessoas lindas, meu Deus! Estamos aqui para o último dia do nosso desafio e hoje eu tô na correria, porque vai ter um evento vocês sabem que eu canto, se você não sabe, eu canto, pra quem não sabe e a gente vai participar de uma noite de louvor e eu tenho que estar nesse lugar às seis e meia da tarde e vai ser um coral e tal, se Deus quiser vai dar tudo certo e eu estava nesse ensaio até agora e agora são quase duas horas da tarde então eu vou passar correndo no mercado a gente não precisa comprar muita coisa, porque a gente tem muita coisa então hoje a gente pode comprar uma coisa mais gostosinha que a gente queira então eu vou ir lá, bora lá ver o que tem, o que vai ser e conto tudo pra vocês Pessoas, cheguei! Agora são exatamente duas horas da tarde e hoje é nosso último dia e por um lado é bom, porque a gente tem bastante comida então eu não quis comprar nada assim de verduras, legumes, eu quis comprar besteirinhas que na verdade não é tão besteirinhas, vou mostrar pra vocês e a gente finalizou com 4,88 então isso quer dizer o que? que sobraram 14 centavos então conseguimos fazer o desafio como agora são duas horas e eu ainda tenho que fazer meu papazinho vou tomar um iogurte, consegui comprar um iogurte paguei 1,99, olha e depois eu comprei também, gente como eu falei pra você que vai ter apresentação hoje hoje eu não posso ficar comendo coisa muito pesada que a barriga tem que ficar vazia, entenderam? pra poder cantar então eu comprei o que eu tava com vontade olha, mamãozinho, já descascado e tava 2 e... outra, peraí nossa gente, aqui 2,90 então ó, já tá descascado eu vou tomar esse iogurte agora e vou fazer minha comida e eu volto mais pra vocês isso daqui, gente, é porque tá tipo um calor de 40 graus mentira, mas deve estar uns 33 já volto gente, estou aqui para a nossa refeição e praticamente a gente tá comendo o que a gente tem na geladeira porque vocês viram o que eu comprei hoje eu fiz proposital eu queria uma coisinha diferente então bora lá, vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer olhem, gente o arrozinho que sobrou ontem lembra do purêzinho de batata doce com chuchu e mortadela a nossa bistequinha de porco e alface então é isso esse vai ser o nosso almocinho pessoas, hoje as coisas estão saindo um pouquinho mais rápido do que o normal mas vocês sabem porque que eu já contei e tá muito calor eu não sei se eu já falei mas tá muito então eu vou beliscar meus mamão aqui viu, gente que delícia de lanche da tarde, tá? e depois eu não vou fazer a janta mas não sei se eu vou comer mais alguma coisa rápida porque como eu disse não posso ficar com o buchinho cheio tá? então já volto pessoas, vim aqui agora mostrar pra vocês o que sobrou do nosso desafio tá? e eu vou para as alimentações pesadas por aqui agora depois, mais tarde eu vou comer mais uma gelatina mas eu já vou ter que finalizar o vídeo então vocês não vão ver a gelatina por causa desse compromisso que eu tenho hoje então bora lá, vou mostrar pra vocês olhem sobrou toda aquela mortadelinha lembra dela? sobrou metade de um chuchu sobrou pedacinho de cebola sobrou quatro ovinhos e sobrou deixa eu mostrar pra vocês aqui três gelatinas olha lá que é uma que eu vou comer daqui a pouco certo? pessoas, esqueci também que sobrou a nossa sacolona de alface que isso foi o que a gente comprou com os nossos dinheirinhos de cinco reais mas minha sogra também deu a couve, cebolinha e almeirão certo? então o que eu queria dizer com esse desafio foi um desafio muito legal em que a gente aprendeu a se virar com pouquinho e ver que com poucas coisas também e coisas simples a gente pode fazer receitinhas diferentes não é mesmo? eu espero que eu tenha sei lá dado alguma ideia pra vocês ajudado vocês a ver alguma coisa alguma receita certo? eu espero que tenha sido legal pra vocês ter assistido esse tipo de vídeo e se vocês quiserem que eu faça alguma outra coisa deixa aqui embaixo nos comentários certo? então eu queria mandar um beijo pra Edilene de... mandar um beijo então pra Edilene de Salvador e pra Dafaelle de Cuiabá certo pessoas? beijo pra todo mundo não se esquece de se inscrever aqui no canal de deixar seu gostei pra mim e finalizamos então nosso desafio foi muito legal que ainda sobraram coisas isso é top isso quer dizer que a gente consegue sim se virar com 5 reais por dia e sobra até muito mais certo? então pessoas vou ficando por aqui beijo beijo fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima tchau tchau